L e L 2020, 7550, L e L Só de leve, dress with a suit, sapato de pele Olha para ele, a desfilar pela rua Como se fosse um modelo Óculo de Versailles e um grande corte de cabelo Pasta de negócio na mão Documentos de alguns investimentos Feitos, eu cheguei para ficar Eu não vim para brincar É que o assunto é sério Que nem tanto a divindar Foram os vários obstáculos que eu tive que enfrentar Para poder aqui chegar Não foi fácil não Isso vos posso garantir Sem a força de Deus Eu não queria conseguir adquirir Mas graças a Deus Eu consegui sobreviver É essa turbulência toda Tive que escolher Entre o bem e o mal Eu optei pelo bem E agora em minha direção Veio tudo aquilo Conceito o sonho Eeeh 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 Ganhou-se por conta Por quê? Por quê? A mim é novo naquilo Eeeh 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 Obrigado.